Oi, 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 oi! Olha lá, olha lá, olha lá! Eita! Mais uma! Mais outra? Cadê o veinho? Cadê o veinho? Bota o motorista, bota o novo para não viajar o carro agora. Por aqui, por aqui, ó! Tinha que errar, tinha que vir lá com o diabo e a porta, a boca sai né? Eu tô com a Lili. Eu tô com a Lili. Eu tô com Lili rapaz. Quem é você? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O veneno e as crianças na frente, né? Falou, mano! Rota o sol!